E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante Hoje eu vou estar reagindo aí ao som do Jag, participação do Pelé Mil Flows, M5, produção Urção Beat, Beco Filmes O primeiro som do Jag aqui no meu canal, eu acho muito interessante os MCs que fazem react O Jag faz react, ele faz parte do canal Versátil junto com o Beltrani e mais um ano lá que é mais novo, que eu não conheço ainda direito Eu acho da hora essa galera aí que tá fazendo react e tá no corre, pra quem não sabe eu também faço meu som Primeiro link da descrição tá aqui, certo? Tipo o Rize que faz som, o Diego Nunes que faz som, o Orfelzeira que faz som, essa galera toda do react que faz som Até mesmo o Duz que hoje em dia não faz mais react, mas faz som pra caramba, estourado na cena Ele já trabalhou nisso fazendo react, vamos dar valor a essa rapaziada aí E o Pelézinho que eu já tô ligado desde a batalha do tanque, moleque monstrão, canta muito bem Vamos ver esse som, já falei demais, então sem demora, roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play M5 ou é Mercedes? Acho que é a Mercedes Não sei se é isso Vocês disse que peitava o pó, te garanto a tropa não se escorre Pode vir de fuzil, EV5 e AK Sempre pronto, não tenta peitar Vocês disse que peitava o pó, te garanto a tropa não se escorre Pode vir de fuzil, EV5 e AK O meu bonde, sempre pronto, não tenta peitar Nós tá na Holanda fazendo dinheiro, traficando o hit do Rio de Janeiro Olha aqui, tem mil flux, tudo de bala e se engana no pé Olha o tempo, chave escorre, clock rajada, molhada, Skosh Vocês disse que peitava o pó, te garanto a tropa não se escorre Pode vir de fuzil, EV5 e AK O meu bonde, sempre pronto, não tenta peitar Vocês disse que peitava o pó, te garanto a tropa não se escorre Pode vir de fuzil, EV5 e AK O meu bonde, sempre pronto, não tenta peitar Fica puto com a minha vitória Eu levo a vida em outro drip Roupas caras, tudo caro, uma morena no meu carro Muito ouro no pescoço Pra não me esquecer que eu sou caro Preto, chique, raro, raro Quando passo raro e raro Tenho tudo na minha bag linda e trancar minha blitz tá suave Na moral, quero que se for esses paga pau Falaram tanto, falaram mal que agora a pele é sinta internacional Não quero vir e meter de bandido Mas hoje querem bigote lourinho Subindo dos palcos, sair da boca Mas como sempre pronto pro perigo Eu quero ver esses caras me acertar Não, 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 não Eu devido muito pra ele me alcançar Yeah, yeah Boa, yeah Eu devido muito pra ele me alcançar Yeah, yeah Eu devido muito pra ele me alcançar Yeah, yeah, yeah Não Eu peito Eu ignorando É isso aí família, esse foi o som do Jag, Pelém e o Flows, M5, produção ou são beat Beco Filmes na direção do clipe Cara, eu queria falar aqui sobre o clipe, primeiramente Curti o clipe feito ali numa comunidade, com as casas meio de madeirinha mesmo Porém, eu achei muito repetitivo o stake, eu achei que eles podiam ter mais movimentação de câmera Os moleques cantando poderiam, pô, sei lá, eles ficaram muito ali parados O Jag num take que ele tava meio que atrás de uma parede assim pegando metade do rosto dele Depois num take que eles ficaram assim encostados com o Radin Ficou muito repetindo esses takes assim, aí parece que era o mesmo take Então eu acho que podia ter mais feito a jogada de câmera, sabe? Não sei se essa foi a proposta, porque o som também é meio tranquilo, né? Um som muito... Mas eu acho que poderia ter uma movimentação de câmera melhor Eu acho que faltou um pouco no clipe Ficou bom, porém, esperava um pouco mais Agora falando sobre o beat, muito bom Curti, produção do Ursão E os moleques mandaram muito bem, mano Show de autotune, ó Regularizado certinho Se eu vim fazer ali a segunda voz, usar de libres Ficou muito bem colocado Respeito bastante quantos caras conseguem botar um autotune bom Porque muitos usam autotune, mas nem todos sabem usar da melhor forma E eles souberam usar da melhor forma Pelé Mil Flores Moleque que já faz, ó Autotune já usa isso aí há tempos O Jag, esse é um dos sons que eu ouço do Jag Eu não já ouvi muito o som dele, não Mas chegou muito bem Fez um refrão que fica na mente Quero ver, peito, um bonde Um refrão simples, com uma vibe maneira A ideia da música é uma ideia mesmo de superação Pelézinho te mandou os papos ali Que, pô, poderia estar entrado na vida do crime Mas hoje ele não entrou Antigamente tu menosprezava o trampo do moleque Hoje o moleque tá gringo, como ele falou Pelézinho tá internacional O Jag também mandou um papo Que tava traficando som na Holanda Mano, traficando hits, né Não é tráfico de armas não, rapaziada Não me entenda mal É tráfico de músicas Fazendo música boa Então é isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Deixa aquele like Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Tamo junto Yeah, nice